Música João Ramos, aos comandos de uma Toyota Hilux, foi o piloto português melhor classificado na Baja Aragón, jornada pontuável para a Taça do Mundo e troféu ibérico que se disputou em Espanha, tendo a cidade de Teruel como base. Dois portugueses no top 10 absoluto, a totalidade do pódio na categoria T2 e ainda um lugar de pódio na categoria T5, é o balanço muito positivo da participação de 15 equipas lusas na competição auto. A Baja de Aragón é a mais antiga competição de todo o terreno que, com estas características, é disputada na Europa. Realiza-se desde 1993. Do palco inicial, em torno da cidade de Saragossa, a mais importante prova espanhola de todo o terreno, assentou reais agora na cidade de Teruel e é disputada num plano alto e montanhas adjacentes, sempre acima dos mil metros de altitude. O primeiro dia de prova foi destinado às tradicionais verificações administrativas e técnicas. As equipas portuguesas apresentaram-se com excelentes máquinas. Referências especiais para a comemoração de 25 anos de parceria entre Rui Sousa e Carlos Silva e para, o facto de a comitiva portuguesa, integrar também uma dupla feminina composta por Margarida Sá e Maria João Duarte, num pequeno Suzuki Jimny. 25 anos depois cá estamos, com muita história, muita aventura para recordar deste trajeto. Um trajeto repleto de emoção, de bons momentos que partilhámos nas corridas, com muita adrenalina, há que comemorar esse momento e nada melhor do que participar numa prova que sempre adorámos fazer. Que objetivos para esta corrida? Terminar, divertir-nos, esse é o nosso objetivo quando vimos a Aragón. Já viemos o ano passado, conseguimos terminar e ganhar um prémio e gostaríamos de terminar novamente. E se ganhar o prémio, tanto melhor. Com uma presença portuguesa muito assídua nesta prova, a maioria dos pilotos lusos não era por isso estreante. Entre o lutar pelos primeiros lugares e desfrutar da corrida, vamos então medir o pulso à armada portuguesa. Eu tenho um grande apreço para esta prova porque ela é extremamente rápida, são percursos bastante áridos, com grande visão. Sente-se um grande gripe do carro em plena curva, que é uma coisa que me agrada muito, sentir o carro no seu máximo, no seu limite de gripe. Aqui dá para explorar ao máximo esse máximo potencial do que o carro pode fazer. Ao mesmo tempo, também temos zonas muito técnicas, que apanhamos um pouco de serra. Por isso, esta prova tem mais de rápido do que tem de zonas técnicas, é uma verdade, mais encadeado. Por essa razão é que se faz médias muito altas, a organização prevê uma média de 80 km por hora, o que normalmente nós fazemos sempre mais do que a média que eles definem, o que significa que são médias muito altas e que vamos andar várias vezes, se está a fundo, a 180, a 190 km por hora, durante muitos quilômetros, o que é alucinante sentir essa emoção. Esta corrida tem muitas coisas parecidas com o deserto, nomeadamente os rios secos, fazem-nos lembrar muito o deserto e, portanto, quando entramos nessas zonas mais parecidas com a África, mais parecidas com Marrocos, traz-nos boas memórias, portanto, é uma corrida belíssima e ainda por cima nos traz essas boas memórias de África. Portanto, encaramos isto com aquela boa disposição de sempre. Aqui a principal função do navegador é alertar para os perigos, não há tanto aquele trabalho de encontrar o caminho como temos nas corridas do deserto, lá temos mesmo que encontrar o caminho e saber para onde é que vamos. Aqui é seguir as marcações, é seguir o roadbook e, principalmente, alertar antecipadamente para os perigos. A minha expectativa é que com este rapaz que está aqui ao meu lado, façamos um bom resultado. Agora também quero ver o que é que, como é que é, já há muito tempo que não estou no meio dos pilotos da Taça do Mundo. Primeiro amanhã, se calhar, ver mais ou menos onde é que nos encaixamos e depois temos o dia de sábado para fazermos o melhor. Todas as dicas que possamos dar numa prova destas rápida têm que ser precisas. Acho que o nosso papel de navegadores não pode ser muito de palpites, temos que ser certeiros. Eu só fiz esta prova uma vez, penso que o percurso terá alguma coisa em comum e vou tentar também aproveitar um bocadinho dessa experiência e ajudar o Alexandre a ter um ritmo elevado. Já cá estive o ano passado, vim exatamente com as mesmas expectativas, que foi tentar chegar ao fim, conseguir fazê-lo e este é o meu objetivo principal, é esse. Hoje, se calhar, tentar vir numa classificação um bocadinho melhor, mas também não vai ser fácil porque realmente o par que está há e o grupo de pilotos está fantástico. Obviamente não podemos ir atrás dos nossos colegas que estão a defender o título mundial ou que estão lá na frente com os carros oficiais, temos que estar cientes do nosso andamento, mas dentro do nosso grupinho temos que fazer o melhor possível e isso também vai muito progerir a nossa prova e o andamento e proteger o carro, como é óbvio, numa prova tão dura. Acima de tudo divertir, fazer uma corrida com que eu me divirta e é isso que eu quero fazer e fazer com que chegue ao fim bem, é esse o nosso objetivo. Obviamente não queremos lutar por nenhum lugar de cima, porque é impossível, com uma armada como está aí, muito potente, é fazer o melhor possível, mas vamos ver, entre os portugueses que são muitos, ver o que é que conseguimos fazer. É bom ter esta força toda de Portugal aqui. Sim, pelo primeiro ano que vem muita gente, como sabes a gente faz isto há alguns anos e vínhamos um, dois, três, nunca vinha muita gente. Este ano, felizmente, como anularam lá uma prova, o pessoal decidiu vir todo e eu acho muito bem e ouve-se falar muito português por aqui, o que é muito bom e dá-nos força para ir lento para fazer uma corrida boa. Eu gosto muito de vir a esta baixa, já vim aqui há muitos anos atrás, há dois anos voltei a repetir, há três anos voltei a repetir, é uma baixa que mudaram de Saragossa aqui para Teruel há uns anos, as pistas ficaram um bocadinho mais técnicas, um bocadinho menos rolantes, sim, mas a maioria é prega-fundo, como se costuma dizer. Gostas? Gosto, adoro, tenho uma lista de concorrentes fantásticas, já vi que há aqui 30 carros fabulosos, com pilotos muito rápidos, vamos ver onde é que vamos ficar. É muito diferente, outra vez corri 52 em 2016, tive alguns problemas no início da corrida, depois foi uma corrida que gostei bastante, diverti-me bastante, porque andei sempre para aproveitar o máximo que o carro podia andar. Desta vez venho com este carro, que estou quase no início com este carro, tenho apenas a sessão de duas provas, estou aqui, o grande objetivo nesta corrida é tentar chegar ao fim, que é o meu objetivo, para rodar um bocado, para me habituar mais o carro e assim, e o resto vamos a aprender mais um bocadinho. Agora as notas são muito diferentes de dar, chegamos aos sítios muito rápido, então é tentar não me enganar muito e não andar muito tempo perdida, para poder ir ajudando-se. E evitar erros. E entre os estreantes, a vinda a Aragón era considerada por alguns um sonho tornado realidade. Estive cá há dois anos a ver, mas hoje não haja dúvida se temos aqui um parque automóvel fantástico, coisa que não se vê todos os dias, e por isso onde eu vou encarar isto com muita calma, muita dedicação e o objetivo mesmo é chegar ao fim. A média prevista, e normalmente é ultrapassada, é de 80 km por hora, isso quer dizer que vais ter que andar um bocadinho prego a fundo. Sim, sei o que nós já estamos habituados no nosso campeonato, dar o máximo, e aqui vamos tentar dar o nosso máximo também, se conseguíssemos sair daqui dos 10 primeiros no final, já ser daqui todo satisfeito. É a primeira vez que venho cá a Aragón e com o Tiago, é um prazer estar cá e vamos tentar fazer melhor o nosso trabalho, que já fazemos no nosso campeonato em Portugal, há sempre um ou outro sítio que a gente em Portugal também sente essa dificuldade e trabalha para isso. Aqui é mais uma, neste caso em terras espanholas, mas não há de ser muito diferente, e vamos dar o melhor que conseguimos para sairmos com um bom resultado aqui no final. Há muitos anos que tinha o sonho de fazer esta baja, nos últimos 4 anos, vim ver a baja 4 anos consecutivos, sempre com aquela água na boca de querer estar por dentro e tentar reunir condições. Tivemos por duas vezes praticamente a coisa fechada para vir, acabou depois de não se concretizar. Felizmente este ano, agradeço à baja do Douro não ter assistido, proporcionou-nos a possibilidade de estar aqui. Temos aqui vários desafios este ano, temos uma máquina nova para experimentar, foi uma máquina que fomos buscar a Itália, vamos experimentá-la desta vez, portanto temos aqui vários desafios, conhecer uma máquina nova, viver pela primeira vez a experiência de Aragón, que é a primeira vez que estamos aqui presentes nesta prova mítica, portanto vai ser uma prova feita de novidades, vamos ver como é que a coisa vai ocorrer. Objetivos? Conhecer a máquina, principalmente, e tentar chegar ao fim, esse é o principal objetivo que é para depois nós percebermos também as potencialidades que é que este carro pode fazer, para depois então no campeonato português conseguimos fazer alguma coisa e perceber onde conseguimos chegar com esta viatura. Como se verá mais adiante, as três equipas portuguesas que competiam na categoria T2 tinham fortes possibilidades de alcançarem um bom resultado. Por agora, o repetente e os dois estudiantes eram mais comedidos. Entro com as máximas expectativas, apesar do calor que se está a fazer sentir, vamos tentar fazer uma prova tranquila, calma, controlando os nossos adversários diretos e esperar que tenhamos um bom resultado. É a nossa expectativa, para já, de imediato é esta, de se for preciso atacar, que temos pontos para isso, mas penso que não vai ser preciso. É o que temos para já delineado. Qual é a ideia que tens da prova? Eu não conheço a prova, é a primeira vez que faço esta corrida. Aquilo que tenho ouvido falar é uma prova rápida, com zonas bastante lentas. As zonas rápidas não nos podemos entusiasmar muito, porque depois não paramos onde devemos parar. É uma prova, com a média de velocidade de 80 km hora, será uma prova bastante rápida. Vamos ver se, de facto, vai ser os 80 km hora. Esse mais ou menos o terreiro que vamos andar, portanto, presumo que será... Vamos tentar fazer o primeiro lugar. Ano passado, gostaste do percurso? Sim, gostei. Foi um percurso diferente do nosso, dos portugueses. Gostei, é bastante reculante. Tem alguns imponentes, mas gostei bastante do percurso. Preciso de tocar e achar e repetir. Vai ser uma corrida muito dura, pelo que sei, com muito calor, muito difícil para a mecânica. Será uma experiência completamente nova para nós, a nossa primeira internalização, mas já correu bem, vamos ver como é que corre. Qual é a ideia que tens da prova? Penso que é uma prova muito rápida, e como já disse, uma prova muito dura. Já sei que temos anos com muita pedra, muitos rios secos. Vamos tentar não cometer erros e fazer o nosso melhor. Na primeira etapa da prova, começou por sobressair Alexandre Ré, numa Volkswagen Amorok, o atual líder do campeonato, que durante algum tempo ocupou o quarto lugar. Estava a correr muito bem e... E caímos num buraco. Uma nota que não existia no roadbook, um perigo para nós era 3 ou 4. O perigo era assinalado como 2. Uma nota negativa para a organização, no meu entender, porque estavam lá membros da organização e pessoas. Nós fomos o terceiro carro a cair no mesmo sítio, e mesmo assim não havia nenhum aviso. Posso dizer que os carros que passaram depois de nós tiveram, se calhar, alguma sorte. Nós estarmos ali porque nós tivemos a preocupação de os avisar que realmente era uma zona muito perigosa. Seria, contudo, João Ramos a terminar o dia em 6º lugar, o melhor classificado dos portugueses. No final da primeira etapa, e entre os portugueses, o segundo melhor classificado era Alexandre Franco, em BMW, em BMW, seguido de César Sequeira, em Mini, e Lino Carapeta, num Range Rover. Um pouco mais atrás, posicionavam-se Rui Sousa e Edgar Condenso. E é para dentro do Opel Mocha que agora saltamos para ver a corrida do ângulo dos pilotos. aqui a 400, vai ser cotovelo para trás à esquerda, vai ser cotovelo para trás à esquerda, vai ser à esquerda. E aqui... Daqui a 400, enrola à direita. Daqui a 400, vai enrolar à direita. Lá estão 300. Lá estão 200, vai enrolar à direita. Enrola, é longa. Vai ser bala perigo 1 e curvas à esquerda. Daqui? É mais à frente, é mais à frente. Bala perigo 1, curvas à esquerda agora. 900 metros, sem notas. Na categoria T2, as três primeiras posições eram ocupadas por pilotos portugueses, com a liderança a pertencer a Nuno Corvo, em Nissan, seguido de João Ferreira, em Toyota, e Fernando Barreiros, no Meizuso. Fora de prova, tinham, entretanto, já ficado os dois Mitsubishi Lancer, de Tiago Reis e de Miguel Casaca, bem como a Toyota, de Paulo Rui Ferreira. Apesar da crítica atrás mencionada por Alexandre Reis, a generalidade dos navegadores estava satisfeita com o roadbook e a marcação da pista. Tudo bem marcado. É uma prova muito rápida. Tem chuvas armadilhas, como é normal. Mas, acho que sim, a única coisa que está a falhar um pouco é os controles de velocidade dos centenéis, porque não batem certo com as notas. É a única situação. De resto, tudo bem marcado. Acho que estava bem marcado para o tipo de prova que é. Como isto é um rally ride, as notas não são como nós estamos habituados às nossas provas. Lá em Portugal, que é notas mais a miúda, aqui são notas mais longas. Nós temos aqui notas de 5 km. Depois, o papel do navegador também é, neste intervalo de notas de 5 km, também é ajudar o piloto a pisar aqui, pisar ali, chega mais para aí um bocadinho, mais para aqui um bocadinho. Isto é um conjunto de vários fatores. Isto é giro por causa disso. O roadbook, para mim, acho que está muito bem feito. A pista é a Aragón, tem coisas boas, tem coisas que a gente não gosta, tem partes, principalmente aquelas ondas dos rios, fundos, é muito agressivo, principalmente para o nosso carro. Em termos de roadbook, achei o roadbook quase perfeito. A única crítica que seja crítica é que o troço da manhã para o troço da tarde foi feito nitidamente por pessoas diferentes. E o critério tem ali algumas coisas. O que nos baralha a nós? Gostei muito do troço da tarde, não tanto do troço da manhã, mas isto tem a ver com a maneira como nos correu o troço da manhã e como nos correu o troço da tarde. De resto, acho que isto faz parte das corridas. Umas vezes corre bem, outras vezes nem tanto. Ainda não acabou. Ainda agora começou. Estamos muito atrasados, mas só no fim é que se fazem as contas. Para grande surpresa, normalmente em Espanha, as coisas não são assim tão bem marcadas como este roadbook está. Eu acho que o roadbook está muito bem feito, muito bem marcado. As distâncias estão muito corretas. Até agora não tivemos problemas nenhuns de navegação. Portanto, acho que nessa matéria a organização está de parabéns porque se faz um trabalho de base bem feito e isso é uma grande ajuda para nós. Estamos dentro do carro e precisamos de orientar o piloto. Como é que foi este roadbook, esta prova? Estava tudo no sítio? Estava, estava tudo no sítio. Estava tudo como esta organização faz, correto. Estava tudo a bater certinho. Não houve, assim, crises? Nada, nenhuma crise não. Nada de especial. No dia seguinte, a dupla João Ramos e Vítor Jesus levou a Toyota iLux ao 6º lugar de uma corrida ganha por Orlando Terra Nova, em Mini, sendo os primeiros que não disputam a Taça do Mundo nem têm ligações a equipas oficiais. Claro que eu estava com uma expectativa de terminar o Top 5, mas pronto, foi em 6º lugar, o que achei que foi o resultado excelente para toda a equipa e para todos os portugueses que aqui nos vieram saudar, que foi também ótimo a presença deles todos pelo percurso de fora, que vi muitas bandeiras portuguesas sendo assistiadas. Obrigado a todos. Inesperado, brilhante e inteiramente merecido, foi ainda o 8º lugar, alcançado por Lino Carapeta, neste bonito e eficaz Range Rover Evoque. A lista de inscritos que a 8º era impensável chegar ao Top 20, quanto mais ao Top 10. E fazer o 8º ultrapassou tudo o que era pensável antes da corrida começar. Rui Sousa, em Mini, no 14º lugar, e Edgar Condenso, em Opel, na 22ª posição, foram os portugueses que se seguiram na classificação geral. Um contratempo no primeiro troço do dia atrasou de forma irremediável a Alexandre Franco, que, todavia, manteve sempre um ritmo muito forte. Para comemorar nos 25 anos, tivemos tudo um pouco. Só faltou furar e captar também, que já é da praxe, mas, enfim, tivemos tudo um pouco. O carro não estava bem, não estava bem alinhado. Tivemos, depois, uma perdida dela também, mas nada de mais. Para comemoração, o resultado final é excelente. Estou bastante satisfeito porque o objetivo foi cumprido. Conseguimos trazer o carro até ao final, divertindo-nos bastante. As corridas aqui em Espanha são um pouco diferentes da que fazemos em Portugal. e privilegiam muito mais a navegação. E ontem tive ali um pequeno percalço durante a manhã, que nos custou alguns minutos. Mas, pronto, o ânimo voltou. E depois também de corrigirmos algumas coisas no carro, hoje fizemos, eu acho, um dia muito bom. O Rui esteve num grande nível. Continua a surpreender, como eu digo sempre. E acho que foi uma bonita forma de comemorarmos estes 25 anos. Agradecer, reforçar o agradecimento que o Rui já fez a todos os patrocinadores que estão connosco, a todas as pessoas que disseram presente a esta iniciativa, aos mecânicos, tanto da Prolama como da Cativa, que tiveram este fim de semana connosco. Foi realmente um fim de semana de festejo, em que a competição foi importante, e nunca colocámos de lado o olhar, a classificação, mas o mais importante este fim de semana foi comemorar 25 anos de parceria, de trabalho conjunto, dentro de carros de competição. E é isso que, a conclusão que chegámos é muito simples. Estamos prontos para mais 25. Para terminar esta prova, já é uma coisa espetacular. Estamos contentes. Apesar de todas as prepécias que passámos, desde nos perdermos, a termos furos. Hoje o carro teve um problema de energia, e desligou-se dentro de um rio seco. Mas conseguimos tirá-lo de lá, portanto estamos aqui, estamos felizes e bem classificados. Mas uma corrida com esta dimensão e com esta expressão, tem destas coisas também. E como destir, é uma palavra que não está no nosso dicionário, mesmo que tenha-nos custado imenso tempo, partiu-se uma transmissão, nós tivemos cerca de meia hora no trouxe para atirar, e então tínhamos que atirar, porque ela estava junto aos tubos de água e podia arrebentar com os tubos de água. Temos meia hora parados no trouxe dos dois a atirar a transmissão, depois viemos a passo até ao final do trouxe para poder chegar aqui à assistência, penalizámos aqui, ou seja, em termos de resultado, a estratégia que tínhamos definido caiu por terra. Não caiu por terra terminar a corrida, e fomos mesmo que com esses atrasos todos, chegámos ao fim, mas muito contentes por causa por isso. Não haver prólogo prejudica muito os pilotos, que nunca fizeram esta prova, porque estou vendo prólogo, saímos no dia a seguir pela ordem da classificação, assim fizemos 170 km a sair do 40º, qualquer coisa, e passámos 10 carros em pista, que isso limitou o nosso desempenho. Mesmo assim, já fizemos o CP1 hoje em 11º e as coisas iam correr bem. Não quis, não quis, mas eu estou feliz por ter terminado, gosto muito desta prova, fico feliz por o marmão ter conseguido fazer, e agora vamos para a frente. Sortes diferentes para Alexandre Ré, que regressou à prova e andou muitíssimo bem, e César Sequeira, acompanhado pela filha, que tinha partido para o derradeiro troço no 12º lugar, à frente de Lino Carapeta, e que, em lugar de ascender a uma posição no top 10, que esteve ao seu alcance, acabou por ser forçada a abandonar, com a meta à vista. A categoria T2, inteiramente dominada pelas formações portuguesas, viu subir ao lugar mais alto do pódio, os jovens João Ferreira e David Monteiro. A festa, à chegada, foi grande. Este rio foi muito bom, divertimos-nos imenso, aprendemos imenso, cometemos alguns erros, é verdade, hoje tivemos um ligeiro tom, mas felizmente com a ajuda de alguns concorrentes conseguimos nos pôr direitos, e continuar, e sim, estou muito feliz com esta vitória. O Alexandre Franco ajudou-nos muito, foi a nossa salvação, quem nos puxou foi um concorrente espanhol, mas o Alexandre Franco ajudou, com a cinta que a nossa tinta tinha se estragado, mas em cinco estrelas. Um abraço para o Alexandre. Nuno Corvo terminou em segundo dos T2, e Fernando Barreiros no terceiro lugar, um resultado que permitiu ao piloto manter a liderança no troféu ibérico. Tivemos em primeiro, depois baixámos para o segundo, depois baixámos para o segundo, e agora, na última etapa, ou quilómetro dois, dois e qualquer coisa, ficámos até chegados no pó, não na lama aquele, não havia lama, e perdemos muito tempo, tivemos à espera que alguém chegasse para nos tirar de lá, que não conseguimos sair. Pronto, depois aí, foi lutar contra o prejuízo, perdemos cerca de 12 a 15 minutos, mais ou menos, porque foi lutar contra o prejuízo, pronto, não conseguimos, era de desesperar, era difícil conseguir recuperar esse tempo todo para o meu concorrente. Pronto, fizemos o melhor, ficámos a 3 minutos, qualquer coisa, salvo o erro dele, fizemos o nosso melhor, que era o que estava previsto, não era bem assim, mas pronto, foi que se conseguiu. De facto, hoje o dia também não me descobriu bem, amanhã foi muito bom, acho que fizemos o primeiro tempo do T2, da parte da tarde, íamos andar normalmente, e logo no primeiro quilómetro, salvo o erro de quilómetro e meio, dois quilómetros, ficámos lá, pai, durante meia hora, e de facto, isso estragou-nos a corrida, hoje também, mas a parte disso, divertimos-nos bastante, andámos sem sobressaltos, e percebemos que temos andamento mesmo para os nossos concorrentes, mas não chegou, não tivemos a estrelinha da sorte, não se pode ganhar sempre, estamos cá, acho que foi o Ferreira que ganhou, está de parabéns, e acho que é merecido pelo que ele fez, ao longo da corrida. Concorrendo na categoria T5, tanto o Suzuki Vitara, da dupla Mário Mendes-João Reis, como o Suzuki Jimny, da formação feminina, Margarida Sá-Maria João Duarte, tinham que cumprir apenas metade do percurso. Infelizmente, para esta equipa feminina, o objetivo de terminar a corrida acabou por não se concretizar. A grande crise foi hoje mesmo. O que é que aconteceu? Nós não estamos habituadas a desistir, nem faz parte um bocadinho da nossa maneira de ser, desistir, mas fomos obrigadas, porque pronto, o problema da embreagem não foi possível resolver, não tínhamos tempo em termos de assistência para fazer a substituição, também tínhamos um problema na ponte traseira, e achámos que o melhor era não estar a, não tínhamos condições, aliás, de estar a fazer a prova, e portanto hoje ficámos a usufruir deste sítio, mas pronto, mas também a usufruir deste sítio que é morrer e é fantástico. Ao invés, Mário Mendes, que imprimiu sempre um excelentadamente com o Suzuki Vitara, terminou em terceiro lugar, juntando-se com o seu navegador ao lote dos portugueses que subiram ao pódio nesta Banja Aragón 2019. Para a nossa estreia, dupla estreia, porque é a nossa primeira vez que estamos a participar na Banja Aragón, e foi a estreia do nosso novo carro, na categoria T5, portanto não podia ter corrido melhor. Terminámos a prova, gostámos muito, ficámos em terceiro lugar da classificação, dentro da categoria, portanto esta cara é o resultado dessas duas metas alcançadas e foi realmente muito positivo. O primeiro dia foi um dia muito duro pela quilometragem, muito técnico, o segundo dia um dia mais rápido, com algumas zonas muito técnicas, mas também principalmente os rios secos com a água que apanhámos foi difícil. No primeiro dia o calor foi um dos também de grande dificuldade, o segundo dia não tanto calor, mas acho que como o Mário disse foi uma prova que no seu total deu-nos este terceiro lugar e foi fantástico para nós, tendo em conta que foi o início do carro, foi muito bom. Como já atrás foi dito, a Baja Aragon 2019 teve como vencedor Orlando Terra Nova, seguido de Nani Roma e Jakub Przegonski, um pódio inteiramente mini. Seguiram-se Martin Propec, em Ford, e Vladimir Vassiliev, em Toyota. A fechar esta reportagem, o balanço feito por Nani Roma, recordista de participações e de vitórias, que assegurou desde já a sua presença na Baja de Porto Alegre. e a sua presença na Baja e a sua presença na Baja e a sua presença na Baja mas foi interessante, muito intensa, muito rápida, com zonas muito técnicas, com muitas pedras, mas bem, estamos contentos. Este ano é a primeira que faço, depois do Dakar, e agora estamos vendo as próximas carreras que fazemos, a ver com que equipe vou correr o próximo ano, estamos um pouco negociando tudo e espero pronto saber um pouco o que vou fazer. Me gostaria, a ver se na Porto Alegre não corro com um mini ou com outro carro, a lo mejor me gostaria correrla com um SSB e a disfrutarla, porque é uma carrera que me gostaria muito e a disfrutaria muito. Espero pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.